A prisão de três pessoas, uma menor de idade, foi realizada após os suspeitos soltarem fogos de artifício em frente ao complexo de segurança da 5ª SDP. A polícia militar prendeu um homem e duas mulheres após a soltura dos fogos, próximo à cadeia pública. Com eles foram encontrados 4 gramas de maconha, pontos de LSD e 630 reais em dinheiro, sem comprovação de origem lícita. Com uma das mulheres foi encontrada ainda certa quantidade de maconha. A equipe estava conduzindo um flagrante de embriaguez aqui na delegacia e durante o encaminhamento escutou-se o barulho de fogos de artifício na entrada do DPEM. A equipe prontamente saiu a fim de verificar a origem dos fogos, tendo em vista a possibilidade de ser algum aviso para o pessoal DPEM, o lançamento de objeto para dentro da área de carceragem. E a equipe conseguiu localizar três indivíduos dentro de um veículo estacionado, dentro do veículo maior, uma feminina e uma menor. E de imediato foi encontrada uma pequena porção de drogas com eles, maconha e cocaína, e uma quantidade de dinheiro, em torno de 600 reais em dinheiro. Foram conduzidos pela posse aqui para a delegacia, no momento em que foi solicitada uma polícia feminina que fizesse uma revista. E foi encontrada com a menor, em torno de 126 gramas de maconha, escondida dentro das vestimentas. Agora, vai ser encaminhado por tráfico de entorpecente, né? Então, os três estão sendo encaminhados, não estão sendo brigados, vai ser apresentado a autoridade policial pela questão do tráfico. Ela não explicou o que que eu... Daria, entraria com essa droga no peritinho? Não, ela não quis aligar nada pra gente, falou que simplesmente a droga é dela e somente isso.